Anteriormente, o prazo para fazer a declaração terminava em 30 de maio, mas foi prorrogado para 30 de junho, devido a pandemia do coronavírus. Quem não fez a declaração anual à Receita Federal Online deve fazer a partir desta sexta-feira. Todo MEI pode fazer de forma presencial na Prefeitura, na sala do empreendedor. Quem não fez ainda, através do portal do empreendedor.gov.br, pode fazer aqui na Prefeitura, através do consultor do SEBRAE, o Marini, ou comigo também, aqui na sala. Por gentileza, a gente pede que as pessoas trazem um relatório para nós da Receita Bruta preenchido para nós, para agilizar o processo. E outra coisa, a Prefeitura está com a porta fechada por controle de pessoas. A entrada na Prefeitura será permitida para quem estiver usando máscara e, na fila, obedecer o distanciamento de até 2 metros. A pessoa tem que ter um pouquinho de paciência, que vai entrar por vez. Não é assim rápido, né? Vai demorar um pouquinho. Então, conforme for o atendimento, a gente vai chamando as pessoas. Todo MEI, independente de faturamento, precisa entregar anualmente a declaração relativa ao exercício do ano anterior. Quem deu baixa no registro MEI, no ano fiscal, também precisa declarar. Vale lembrar que a declaração não muda a obrigação como pessoa física frente ao fisco e a necessidade de declaração de imposto de renda da pessoa física. Precisa aportar todos os documentos. O documento pessoal, né? A gente pede o CPF. Tem que ter o CPF, o CNPJ junto, né? A partir de abril, na metade de abril, a prefeitura adquiriu, por causa do coronavírus, adquiriu não só na minha sala, na sala do MEI, como na setor de fiscalização e tributação, o ATS. Da sala do MEI, 32, 20, 15, 74, a pessoa pode acessar. Eu já estou com um monte de cadastro já, o pessoal já adicionando. Isso facilitou muito o trabalho nosso aqui. Dia 20, haverá uma oficina online para auxiliar os MEIs, como preencher uma declaração, acesso a créditos e outros benefícios. A oficina começa às 18h e termina às 21h. A inscrição deve ser feita pelo link bit.ly barra oficina vida MEI.